Você vai viver um amor com esse homem que a gente vai te revelar agora. Respirar fundo, se concentra, você está no Claro Evidência Online. E esse amor que você vai viver com esse homem aqui, olha, você está predestinado a ser feliz. Acredita no seu propósito. Me fala sobre alguém que vocês têm assuntos em comuns ou partilham o mesmo ambiente em comum. Podendo ser uma academia, podendo ser um lugar que você frequenta, como se fosse assim, eu costumo ir sempre numa livraria tal, eu costumo ir sempre na cafeteria tal, algo nesse sentido. Me fala sobre alguém que já tem uma certa posição ou certeza de onde quer chegar na vida. Ou seja, tem um trabalho estável, tem uma formação técnica ou superior, está empregado, e me fala sobre alguém forte, alguém que realmente está sempre em atividade. É alguém que cuida da saúde, isso é um fato. Não necessariamente, pode ser alguém ligado ao fitness? Pode, mas a tendência aqui é mais buscando a saúde. Eu pratico uma atividade física exatamente porque eu sei que isso faz bem para o corpo e para a mente. E não para ser um body beauty, algo nesse sentido, compreende? Vamos ver a letra inicial aqui, porque você vai viver um amor com essa pessoa. Não é uma sentença, lembramos isso aqui sempre. É uma tendência de alguém que vai surgir aí nos seus caminhos. Não quer dizer que você tenha que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, mas também pode. Claro. Decreta nos comentários. Eu me permito ser feliz no amor. Eu me permito ser feliz no amor. Letra inicial dessa pessoa, vamos lá? Temos um R I J B W A E por fim P Agora você me diz, como é que a gente faz depois de colocar esse filtro na cara? Para voltar para a realidade? 2 A U E A A E A